Música Bom dia, bem vindos ao programa de Tudo um Pouco. Já estamos em clima de Natal, afinal de contas quarta-feira já é Natal. E pensando nisso, nós vamos dar dicas incríveis para o cabelo e make para essa festa maravilhosa. Tanto de Natal como Réveillon, então confiram. Música Bom pessoal, festas de final de ano chegando e além daquela ceia maravilhosa, a gente também tem que estar impecável, não é mesmo? Então pensando nisso, tem que ter aquele look glamuroso, vem o que? A make e o cabelo. É isso mesmo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, nós vamos dar dicas incríveis para você, para o seu Réveillon e para o seu Natal. Você vai arrasar com make e cabelo aqui no Estúdio R. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Sandra, tudo e você? Ótimo, Rafael, fala para a gente primeiro qual que é a tendência agora para o final de ano, para o Natal, para o Réveillon. Então, que cor vai estar na moda? Da maquiagem, da boca, assim, da boca e olhos, o que vai estar na moda agora? Então, está super em tendência, batom colorido, batom roxo, batom vermelho, só que tem aquela diferença, né? Natal sempre passa com mais família, o look sempre tem que ser mais simples, agora o Réveillon você pode arrasar, fazer uma maquiagem mais forte, então preparei três looks para você. Olha, que legal, então. Então você separou para a gente, tanto para o Natal e para o Réveillon, não é isso? Foi. Muito bom. E assim, além dessas cores que você falou que está usando muito, o cabelo, conta para a gente, já está usando o quê? Cabelo solto, cabelo cacheado, que tipo de penteado que a pessoa vai arrasar, que é a tendência mesmo que a pessoa não vai errar? Então, o penteado eu gosto sempre de combinar com o jeito da roupa, se vai usar uma blusinha tomara que caia, se vai usar uma blusa com manga, para usar o cabelo mais preso ou mais solto. Mas Natal eu sempre gosto de colocar cabelo mais solto, um penteado bem simples. Agora, Réveillon, como sempre é baile de gala, então tem que ser um penteado mais sofisticado. Maravilha. E esse penteado também dá para poder usar também, por exemplo, numa festa mais tranquila também de Réveillon, tipo assim, dá para me ir numa mais básica a uma mais glamourosa. Isso, os penteados que eu vou mostrar aqui, tanto dá para você ir numa festa super básica, até num casamento, num jantar de gala. Muito bom. Bom, as modelos nós vamos apresentar agora, antes de eu chamar essas modelos, o que você fala um pouquinho para a gente? Porque não são qualquer modelos não, não é verdade? São os modelos que são candidatos à Miss Goiânia, não é isso? Isso, eu selecionei três candidatas, as que tinham disponibilidade, porque na verdade são 20. Mas como elas estão em final de ano, algumas estudam, selecionei três lindas que vão apresentar aqui para vocês. O concurso vai ser dia 8 de março, lá no Teatro João Alves de Queiroz, já estou convidando todo mundo para participar deste evento. Vai ser no Dia Internacional da Mulher, que vai escolher a mulher mais bonita de Goiânia. Bom, Rafael, então vamos agora para aquela parte que a mulherada está louca para saber, que é o make e o cabelo que você preparou para a gente. Vamos lá? Isso, eu e os meninos preparamos super cabelo e maquiagem para vocês. Muito bom, então vamos para o passo a passo. Bom, a nossa primeira modelo de hoje, Rafael, é a Bia, que está lindíssima, por sinal. Estou vendo aqui que o clássico, boca vermelha, está com tudo mesmo, né? Isso, tá. O dela eu preparei um look como se ela fosse um jantar para o Natal, coloquei um batom vermelho e fiz um olho mais leve, em tons neutros, pastéis e marrom, para combinar, que ela seguir aquela regra básica, que é olho nada e boca tudo, né? Tem que ver se combina com a pele, né? Sempre tem que ver se o batom vermelho combina com a pele ou morena ou clara demais. Entendi. Por isso tem vários nuances de vermelho, né? Então tem um certo para cada pele, específico para cada pele, não é isso? Isso. Maravilha. Então aqui está simples, então foi o olho tranquilo de fazer, a boca, então, gente, está linda, vai arrasar, né? Vai, vai arrasar. Bom, Rafael, agora o Paulo está aqui terminando de finalizar o cabelo, é isso mesmo? Passa aqui um pouquinho da sua frente, Paulo. Foi à vontade. Então, eu pedi para ele fazer um penteado mais clássico, né? Como se fosse um jantar de Natal. Ele fez um coque preso, o que vai ficar, se ela vai ficar super à vontade com esse cabelo também. Entendi. Paulo, foi tranquilo de fazer esse cabelo? Foi rápido? Quanto tempo, mais ou menos? Foi em média uns 20 minutos. Nossa, rapidíssimo! É um coque bonito, clássico, fica bem à vontade. Maravilha. Vamos virar aqui a nossa modelo para a gente poder mostrar o coque aqui atrás. Olha que glamour, hein, Paulo? Muito bonito, ele é bem trabalhado, é um coque trabalhado, é fino, bem elegante. Maravilha. 20 minutos para fazer o que é o melhor de tudo, hein? Bem tranquilo. Lerada, não perca tempo, vem aqui para o Estúdio R, porque eu não consigo fazer isso em casa não. Eu vim para cá para ficar linda, maravilhosa, o Natal, né, gente? Isso, vem mesmo, todas. Muito bom, gostei, Rafael. Vamos então agora para a nossa próxima modelo? Vamos. Bom, Rafael, estamos aqui com a nossa segunda modelo, a Renata, que está lindíssima também, não é isso? Isso, está linda. Nossa, amei a maquiagem, esse cabelo também tem um poder, né? Está, ficou chiquérrimo. No caso dela, eu fiz para ela passar a virada, super chique, usei o batom heroine da MAC, que está super em alta nessa estação. E no olho dela, eu coloquei bastante brilho, porque eu acho que o brilho nunca vai cair de moda, né? É um pé de brilho, né? Brilho, dourado, sempre fica bom. Então, caprichei no brilho, não coloquei muita cor no olho, pelo fato da boca estar sobressaindo na maquiagem. Entendi. E mais ou menos quanto tempo você levou para fazer esse make? Uns 30 minutinhos. Ele é um make básico. A única coisa que eu fiz foi jogar um pouco de marrom, sempre usar bem esfumado, né? Não deixar o olho marcado, que não fica legal. E um pouco de glitter dourado. Coloquei uns cílios para dar uma realçada no olhar dela e caprichei na boca. Bom, Rafael, então agora vamos falar desse cabelo maravilhoso. Quem foi o cabeleireiro que fez esse penteado? Isso, foi o Leon que fez esse cabelo. Eu pedi para ele fazer um penteado mais simples nela, para ela ficar à vontade no Réveillon. Igual se caso ela for dançar, suar, não tem perigo desse cabelo desmanchar. Ótimo, adorei, Leon. Chega aqui, Leon. Tudo bem, Leon? Tudo bem, tudo ótimo. Leon, fala para a gente, o que você fez desse cabelo glamuroso? Primeiro eu preparei ele, lavei, preparei com mousse, depois escovei e prendi aqui com os grampos aqui, fiz um iriçado aqui no meio e prendi para cima. E qualquer tipo de cabelo, posso fazer esse tipo de penteado? Por exemplo, uma pessoa que tem um cabelo afro, dá para fazer esse penteado? Qualquer tipo de cabelo pode fazer sim. Tem a preparação do penteado. Quanto tempo você demorou para fazer esse penteado? 15 minutos. Quê? 15 minutos para fazer esse cabelo maravilhoso? 15 minutos para fazer esse cabelo maravilhoso. Gente, muito legal. Vamos mostrar esse cabelo aqui atrás. Olha só que lindo. Então assim, eu posso ficar tranquilo, posso dançar horrores que meu cabelo vai estar limpo. Aí, pode ficar tranquilo que não vai cair. Bom, então agora, Leon, vamos então para o próximo make, para o próximo penteado aqui com o Rafael no Estúdio R. Vamos lá? Traportem apresenta Uma loja completa Peças para tratores em geral Implementos agrícolas Motores diesel Roçadeiras Além de bons preços, qualidade Amplo estacionamento e entrega rápida Dispomos de uma excelente equipe de profissionais Para melhor atendermos você, cliente Nosso maior patrimônio A alma de nossa empresa Venha para cá ou ligue 4006-8888 Trator tem A solução em peças para o seu trator A Aeromag colchões Conta com uma linha de colchões terapêuticos Que resolve ou minimiza suas dores Como dores na coluna e pernas Problemas de má circulação e até insônia Ligue agora 32827279 E agende uma visita E na compra de um colchão Ganhe na hora um assento magnético 32827279 Bom, agora nós estamos aqui com o nosso último make Cabelo E esse cabelo é um cabelo básico, né? Isso que você, ou seja, é dois em um Você vai mostrar pra gente o que pode ser feito, né Rafael? Isso, é um cabelo que fica simples e sofisticado ao mesmo tempo Realmente, tá lindo Fala primeiro do make pra gente Olho preto é tudo Então, como ela tem os olhos bem expressivos A sobrancelha é bem arqueada Eu quis caprichar no olho dela Fiz um olho bastante preto E seguir a mesma regra que no caso Eu segui da modelo anterior Que foi o olho mais leve E a boca mais escura E no caso dela eu fiz o contrário Eu joguei bastante preto no olho dela Coloquei uns cílios puxos bem cheios Pra realçar o olhar dela E usei uma boca mais leve, né? Pra sobressair o olho na maquiagem Fecha o olho pra gente pra gente dar uma mostrada em casa Olha só, pessoal, que olho lindo Tudo Realmente, essa maquiagem é clássica Vai tanto pro Natal como pro Réveillon Pra uma balada chiquérrimo, não é isso? Isso Qualquer lugar que você for Essa maquiagem vai cair bem É verdade É um clássico mesmo E o cabelo, tô vendo aqui Que você deu uma anelada nele, né? Isso que ficou lindo ele solto Também que eu posso usar Tanto no Natal como no Réveillon, não é isso? Isso Como ela já tem um ombra ré Que é as pontas mais claras Eu quis fazer um cabelo mais solto Pra realçar as pontas dela O cabelo dela Eu vou estar um penteado super simples Que em qualquer lugar que você vai Fica bom Tanto um casamento Um balado Um jantar no restaurante Muito bom E pra arrasar a mulherada No Natal e no seu Réveillon Vamos lá, então Tá super na moda o cabelo lateral Você com certeza deve ver Em Oscar Em premiações Sempre usam muito o cabelo de lado É simples Depois que você ondulou o cabelo No caso dela eu ondulei na chapinha mesmo Fica super rápido Eu demorei uns 10 minutinhos Pra ondular esse cabelo Você simplesmente joga ele todo pra um lado Certo Eu vou colocar um grampinho aqui no cabelo dela Com apenas um grampo Você faz esse penteado Você precisa de uma chapinha e um grampo Você já tá lindíssima pra sair Nossa, super prático, hein? Isso Sempre tomar muito cuidado Pro grampo não ficar amostra, né? Que não fica legal O grampo tá amostra Você coloca o grampinho aqui E dá uma escondidinha assim Entendi Se caso o seu cabelo cair um pouco assim Depois você só joga ele pro lado Que ele tá prontinho Como eu quero a franja dela um pouco mais volumosa Eu coloquei um bobo de velcro Que ele dá bastante volume na franja Você prende e aplica um spray fixador Pra não ter problema se ele cair na festa Aí prende com o grampo, solta Gente, esse cabelo é rápido mesmo, hein, Rafael? Isso, e fica lindo, né? Esse cabelo combina com a maioria dos formatos de rosto Então eu posso fazer também com o cabelo mais curto E com o cabelo mais longo também, não é isso? Atende bem, né? Até um cabelo curto, Chanel, fica legal você fazer Muito bom Pega o pente, dá uma leve desfiadinha assim Pra gente formar um tupetinho Pra dar um volume no cabelo dela E finaliza com um spray Amei, gente, ficou chiquérrimo Fica bonito até pra uma noiva usar esse cabelo Realmente Ainda mais a mulherada goiana O pessoal gosta de cabelo aqui, né? As mulheres gostam de cabelo Não gostam de prender tudo, não é verdade? Goiana é um dos estados de mulheres mais vaidosas, né? Do Brasil Isso mesmo Mulherada bonita, né, gente? Isso, são lindas Gente, olha só que super dica agora Pro seu Natal, pro seu Réveillon Você pode usar o cabelo solto Como estava anteriormente Ou simplesmente com um grampo, gente Um spray, puxar o cabelo pro lado E ficar despenteado, chiquérrimo Bom, Rafael, então agora pra gente poder falar Você falou Estúdio R Quer que você passe todos os contatos aqui do salão pra gente Vamos lá? Isso, é 39323199 O Facebook, tem a fanpage A gente sempre coloca sorteio, promoções lá É www.facebook.com Barra Estúdio R Goiânia E meu WhatsApp também Que é 91094305 Bom, Rafael, qual vai ser o horário de funcionamento agora no Natal E no Réveillon? Vocês vão fechar? Como é que vai ser? Sempre a gente abre, né? Dia 24 e dia 31 A gente começa 8 horas da manhã E finaliza às 9 da noite Maravilha Então é só ligar e agendar o seu horário Vai ser daqui linda e glamourosa como essas modelos É, ligar, gente Vai ser daqui maravilhosa Muito bom Agora eu vou falar um pouquinho com cada modelo rapidinho Porque, gente, eu vou aproveitar Porque elas são, gente Candidatas ao Miss Goiânia, né, Rafael? Isso, uma delas vai ser eleita Uma das 20, né? No caso aqui tá 3 Mas ainda vou trazer no seu programa Às 20 pra apresentar pra vocês Muito bom, então Então vamos ver esse look glamouroso novamente Bom, pessoal, Natal, o Réveillon está aí Mas a gente não pode deixar de pensar em 2015, né? E em 2015 tem o que? O concurso Miss Goiânia E olha só, são as nossas candidatas aqui Que foram nossas modelos de hoje Vou mostrar pra mim Vou falar com a Bia aqui primeiro Bia, levanta pra gente, por favor Qual que é o seu nome completo e a sua idade, Bia? Beatriz Silva, 19 anos Vai, Bia, você tá firme e forte pra esse evento? Estou bem confiante, espero que dê tudo certo Primeira vez que você participa do concurso? Primeira vez Maravilha, então vamos conhecer a nossa segunda candidata Bianca, não é isso? Isso Bianca, fala seu nome completo e sua idade, por favor Meu nome é Bianca Bonifácio e tenho 18 anos de idade Gente, que menina linda, né? Sua mulherada linda nesse concurso Você está preparando pra esse concurso, tudo direitinho? Estou preparada e confiante Olha só Só que tem positividade, é isso mesmo Gostei de ver a nossa próxima candidata, Renata Oi, Renata, seu nome completo, por favor E a sua idade? Renata Vieira, 24 anos Maravilha E como é que estão os preparativos pro concurso de Miss Goiânia? Estou confiante, espero que dê certo Ansiosa pro dia? Um pouquinho Muito bom Bom, vocês viram nossas modelos, obrigada, Renata Preparadas pro nosso Natal Réveillon Com makes incríveis e cabelo incrível aqui da Estúdio R Então não perca tempo Agende já o seu horário aqui no Estúdio R E arrase nessas festas de final de ano Bom pessoal, então nós encerramos o nosso programa de hoje Natal Réveillon Ah, e eu quero agradecer muito o Rafael Que foi um parceiro nosso nesse ano Rafael, muito obrigada a você e toda a sua equipe aqui do Estúdio R Eu que agradeço Sempre abrem as portas do seu programa aqui pra gente Do salão Muito bom Bom, gente, então eu quero desejar a todos vocês de casa Com essa equipe maravilhosa do Estúdio R Um Feliz Natal, né Rafael? Isso Então pessoal, como é que é? Feliz Natal! Peças e acessórios para o seu trator Na Trator tem tudo por menor valor Amigo agricultor de Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil Trator tem é solução em peças para seu trator Televendas 62406-8888 Clínica Napoli Face e Corpo Tratamentos faciais, corporais, micropigmentação fio a fio E depilação luz intensa pulsada Contamos com equipamentos de última geração E profissionais qualificados Temos os melhores tratamentos pra perda de gordura localizada Pra você arrasar no verão 2015 Agende já sua avaliação gratuita 3292-5602 Napoli Face e Corpo Avenida T15, Setor Nova Suíça Fone 3292-5602 Calango Burgues Sanduicheria e Grill O melhor sanduíche de Campinas Agora também no Setor Bueno Bem pertinho de você Num espaço agradável, familiar e seguro Conheça nosso cardápio com grande variedade de sanduíches Grelhados, pratos executivos e nosso famoso omelete Todos os nossos pratos e sucos são desenvolvidos com produtos de altíssima qualidade Teleentregas 3624-5373 Calango Burgues Grill e Sanduicheria Agora no Setor Bueno Avenida T63, edifício New World, Mezanino E aí pessoal, gostaram do nosso programa de hoje? De mais essas dicas incríveis de make e cabelo pro Réveillon e pro Natal, né? Principalmente pro nosso Natal que tá aí dia 24 Então não perca tempo, ligue agora no Estúdio R e já agende o seu horário pra você ficar linda na ceia de Natal e também no Réveillon Quero mandar um abraço pra toda a equipe do Estúdio R que sempre arrasa Bom pessoal, eu quero também deixar uma mensagem de Natal pra todos vocês Pra todos os meus queridos telespectadores Meus queridos anunciantes Quero agradecer a todos vocês E lembrando, gente, que o verdadeiro espírito do Natal Quer lembrar que Jesus Cristo nasceu nessa época Então vamos nos unir cada vez mais Alegrar-se com nossas famílias Com nossos vizinhos Vamos ser pessoas melhores, né? Bom, pra rever essa matéria Vocês acessem o nosso site sandakeroz.com.br Lá vocês também encontram todos os nossos programas Fizemos três anos neste ano de 2014 Nós ficamos por aqui E eu quero desejar de todo o coração um Feliz Natal pra todos Até sábado que vem Beijos e tchau, tchau E aí